Bom, mais um, aqui a gente faz assim, aqui da O2, a gente vai falar sobre a campanha de Piranga, dirigida pelo Kiko, fotografia do Hermel e a cópia aqui da Pós. Os filmes que tem bastante 3D, que é o futuro, então tinha uma nave construída de acrílico, enfim, só para traquear, para ter o elemento onde eles estavam sentados. O carrinho que foi feito em 3D era um pouco menor as laterais do que o carrinho que foi filmado em 7D, então aí com isso eu tive que fazer umas máscaras para reajustar o carrinho filmado. A gente usou 90% do cenário como posição para reconstruir o 3D, a gente tem o cenário onde tem o carro que anda de verdade, mas é só uma referência para a gente criá-lo novamente em 3D. A gente fez um trabalho em pós de composição, no sentido de tirar o recorte, devolver os reflexos da cena, que às vezes não tem, né? Outra coisa interessante é que como o personagem tinha que ser futurista, a agência pediu para a gente trocar o tênis, porque o tênis era meio conservador, e a gente criou em paint, no motion, e trocamos esse tênis para ficar futurista também.